E da nenhuma condição real e a Palácio Presidencial, Média ser neve destacado e a Palácio Presidencial, sempre cumpre regulamento que regra, neve Média Palácio Presidencial, implementa-a. Antes, nem assunto importante Roma e a Palácio Presidencial, jornalista destacado, se era o se cada Média Público no Média Privado, acesso ao Livre Tebas, mas bem, e com o se com o se, a ruquera, se coliga, se for no Partido Nem, neve lidera o se líder carismático, Cairala Xenana Guzmão, a Sorumalo, Presidente e República, e a loron nem fulano março ne, Média Palácio Presidencial, a ruca segurança, la fospa suba Média Sira, atorhalo transmissão direita a. Pelo contrário, e a loron grorosinito fulano março tinane, Presidente da República, neve lidera a mambo povo no nação, atorhatou declaração, rode decreta Estado em emergência. Média Palácio Presidencial, halotransmissão direita, o se pazina Facebook, neve ratudo momos, bazonalista destacado, Cirecatac, responsável Média Sira e a Palácio Presidencial, tal prioridade liu, rode halotransmissão direita e Facebook, no ignoratia, Média audiovisual Sira, nessa RTTL, GMN, inclui Média Online, no imprimi Sira. Razão, se Média Palácio Presidencial, Catec, Sira aproveita, declaração Presidente da República, Nhan, ator decreta Estado em emergência, também é benefício para Sira, no loron selo, Sira se la halotransmissão direita, ou na situação, não é ratudo para o público, Catec, Média Palácio Presidencial, halotiscriminação, Rassour Média Público, no privado Sira. Néberra Carac, dunihoto atualidade, atopovo, beláceso lalais, para o Presidente da República, e a declaração. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.